Bom dia, vlog! Tudo bem com vocês, meus amores? Começando mais um vídeo aqui nesse canal que eu amo, gente. E o vídeo de hoje é mais um capítulo aí da nossa saga Diário da Reforma. E tô aqui no carro agora, gente. Tô esperando o Danilo. Estamos resolvendo algumas coisinhas da obra. Hoje eu ainda tenho que ver uma cuba pro banheiro de baixo, porque hoje à tarde está previsto fazerem as instalações das pedras, né? E já vão colocar daí as cubas também. Aí eu mostro pra vocês aqui. E eu quero ver também se eu acho algum número pra casa, sabe? Porque o número que tá lá na frente é um número bem pequenininho, assim, esquisitinho, feinho. Aí eu quero pegar um número bem grandão, sabe? Vamos ver se eu vou achar. Mas eu levo vocês pra acompanhar tudo. E, gente, aproveitando, quero falar com vocês a respeito das portas lá da casa. O que acontece? No último vídeo eu comentei com vocês, né? Que eu queria muito colocar portas brancas lá em cima, mas que não iria dar. Porque a gente não ia poder gastar muito agora e tal, tal, tal. E vocês comentaram muito da gente fazer a pintura das portas, né? Pintar as portas de branco. O que acontece? Vou explicar pra vocês porque eu não comentei nada disso no último vídeo, né? O que acontece, gente, a gente fez os orçamentos pra pintura lá das portas e os pintores que fizeram o orçamento pra gente, todos falaram a mesma coisa. Desanimaram a gente em relação a pintar as portas, né? E falaram que pra ficar uma boa pintura, pra ficar um acabamento impecável, teria que ser feito com pintura automotiva, né? Tipo, meio que laquear as portas. E, gente, ia ficar muito caro, sabe? Então, a gente desanimou. O preço da pintura iria sair praticamente o preço da porta nova. Tipo, a gente comparou com o preço daquelas portas que nós compramos pro andar de baixo, ia dar praticamente a mesma coisa. E a gente não poderia desembolsar esse dinheiro agora, né? Que a gente tem muita coisa pra gastar ali na casa, tem mudança pra fazer, tem que pintar o apartamento ainda que a gente mora. Tem muita coisa, gente. E aí, hoje, uma seguidora mandou pra mim que ela e o marido dela pintaram as portas da casa deles de branco. E me mandou a tinta que eles pintaram, era uma tinta da Souvenir, que é própria pra madeira e metais. E falou que ficou muito bom. E aí, eu fui, conversei com o pintor, perguntei o que ele achava, né? E ele falou, ah, dá pra gente tentar e tal, não sei o quê. Porque ainda assim, eu senti muito otimismo da parte dele, mas foi o que eu falei pro Danilo. Eu falei, ah, eu prefiro tentar pintar as portas de branco. Se não ficar aquelas coisas, né, gente? Se não ficar tão bom de qualquer forma, a gente tem pretensão de trocar mais pra frente, né? Então, vamos tentar. Vamos tentar pintar. Vai que, às vezes, fica bom e nem precisa trocar as portas, né? Então, a gente decidiu arriscar. Vamos pintar as portas. Não vai ser, né? Elas não vão ficar laqueadas, né? Conforme os pintores haviam nos instruído lá no começo, pra ficar com aquele acabamento impecável e tal. Mas vamos ver como é que vai ficar. Vou mostrar pra vocês. Tô bem, assim, ansiosa, né? E feliz, porque eu vou ter as portinhas brancas. E o pintor disse que já vai começar a mexer nas portas amanhã, gente. O Dan já foi na loja de tinta, já encomendou as tintas. Porque ele tinha que comprar mais tinta também, pra ele poder pintar lá a casa, né? E é isso, gente. Então, bora pra mais um vídeo. Vem comigo pra mais um diário de obra. Mas antes, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Deixa seu like, que me ajuda demais. E me siga lá no Instagram, pra você ficar ainda mais pertinho, coladinho de mim. Eu tô aqui na loja, gente, dando uma olhada em Cuba. Lá pro lavatório de baixo. Gente, eu tô aqui na destra. Cheguei aqui na loja. Olha essas samambaias. Ai, tô doidinha. Pra levar uma pra casa. Mas eu vou esperar mudar primeiro. E aí eu quero uma samambaia pra pôr na minha área gourmet, gente. Olha que lindas que elas estão. E ó, aqui tem mais modelinhos de Cuba. Se eu não me engano, essa daqui foi o modelo que eu escolhi lá pros banheiros de cima. Né? Aí eu tô em dúvida entre essa. E olha essa oval também. Que lindinha lá pro banheiro de baixo. Achei bem legal essa daqui, gente. Eu tô aqui em outra loja, gente. Estou olhando números pra casa. E eu quero assim, ó. De caixa alta. Ó, que são esses grandões. O número lá da nossa casa é 26, ó. Aí tem o 2 aqui. E o 9, né? Mas o 9 é só virar de ponta cabeça pra virar o 6, no caso. Acho que eu vou aproveitar. Vou levar. Acabei de chegar aqui na obra. O Tião hoje montou o molde aqui, ó. Pra fazer a calçada aqui da frente. Essa aqui é a calçadinha aqui na frente do portão. Aí ele já tá aqui, ó. Fazendo tudo certinho pra começar a encher. Gente, tá uma sujeira aqui. Meu Deus. Gente, o pessoal da marmoraria acabou de chegar aqui na obra. Eles trouxeram aqui, ó. O nicho do banheiro do Teodoro. Olha o tamanho desse nicho, gente. Que grandão. Eu achei que ficou tão lindo. Nós fizemos ele com a moldura na pedra branco estelar. E o fundo com o piso delta iguaçu. Que é o mesmo que a gente usou lá no banheiro. Ele ficou um nicho bem clarinho. E eu acho que vai ficar bem legal com o piso amadeirado. Essa pedra branco estelar, gente. Ela é maravilhosa. É a mesma pedra do nosso banheiro. Que a gente tinha lá no apartamento MRV. Ela tem uns brilhinhos. Aqui não dá pra mostrar direito pra vocês, né. Porque a luz aqui não tá muito boa. Mas a hora que ela ficar estaladinha ali, vai dar pra ver melhor. Ó, ela tem tipo uns pedacinhos de brilho na pedra. Ela é maravilhosa, gente. Linda, linda, linda. Inclusive as bancadas dos banheiros a gente fez na mesma pedra. E aí Se inscreva no canal. Outro dia por aqui, gente. Ontem o pessoal terminou de fazer a instalação do nicho, das bancadas. Mas aí o tempo fechou, caiu um toró d'água, um chuvão. E ficou tudo escuro aqui, não dava pra gravar nada. Então eu vou mostrar pra vocês como que ficou a instalação das bancadas, o nicho. Então vem comigo. Tá programado, gente, pros pintores começarem a pintar as portas de branco hoje. Acho que eles vêm na parte da tarde. E eu vou mostrar pra vocês aqui como que ficou o banheiro. Gente, olha que lindo que ficou a bancada. Achei que ficou tão maravilhosa. Olha só que linda que ficou a pedra no branco estelar. Eles já colaram também a cuba, né, que nós escolhemos. Gente, eu acho essa cuba perfeita. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, mas ela tem os detalhes, ó, aqui no canto. A água não para. Ela cai direto ali pro ralo, né. Geralmente, cuba quadrada ou cuba esculpida tende a ficar empossadinho assim no canto, sabe. Essa daqui, ela é uma cuba super fácil pra limpar. E o design dela é lindo também, né. Tem essas pontinhas aqui. Esse acabamento mais arredondado. Maravilhosa. Ó, a bancada, gente, ficou com o espelho bem alto. Olha que maravilhosa. A torneira tá ali guardada, mas no outro banheiro, eu tirei a torneira pra mostrar pro Dan como que ia ficar. As duas são iguais, a única diferença é que a do banheiro da suíte é dourada e aqui é cromada, né. Mas olha só. Vai ficar incrível, gente. Mais pra frente, eu quero mandar fazer um armarinho aqui, né. Mas a gente não vai fazer agora. E aí, vou mostrar pra vocês como que ficou o nicho. Gente, olha o tamanho desse nicho. Olha que maravilhoso. Nós usamos a mesma pedra da bancada, que é a branco estelar, né, pra fazer a moldura. E o fundo é o mesmo piso que nós usamos aqui, ó, no resto do banheiro, que é o Delta Iguaçu. Gente, olha a poeira, dá pra ver, né. Tá tudo sujo, mas eu acredito que final da próxima semana eu já vou fazer faxina aqui na casa, né. Mas olha só, gente. Que perfeito esse nicho. Nossa, muito maravilhoso. Olha o tamanho, que espaçoso. Amei, 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 gente. Vou mostrar aqui pra vocês, né, essa parte do nicho com a câmera do meu celular, porque ela mostra mais a cor da madeira. Ó, gente, é uma madeira bem clarinha, com um tomzinho assim mais puxado pro amarelinho, mas ela é bem sutil. Olha que lindo que ficou, combinou super, né, com o nicho clarinho. Ai, gente. Gente, eu tô muito apaixonada. E essa pedra, ela é maravilhosa por causa dos brilhinhos, né. Ela é linda demais. Eu vou mostrar pra vocês agora a bancada da suíte. Gente, ficou muito maravilhosa, porque ficou bem espaçosa, sabe. Teve bastante espaço que sobrou aqui de bancada. Olha só. Tá vendo? Ficou um espaço bem legal que sobrou aqui na bancada. E, gente, a cuba é a mesma do outro banheiro. E aqui eu só apoiei a torneira, tá. Ela não tá instalada, não. Eu só coloquei ela aqui em cima da bancada. Pra vocês conseguirem ter uma ideia, né. Ó, que lindo. Ai, gente, essa torneira, ela é perfeita. Ela é monocomando, água quente e fria. E eu comprei ela pelo site do Mercado Livre. Gente, ela é linda. A torneira do outro banheiro é igual, só que é cromada, né. E olha só, gente, eu amei a bancada. A gente também quer fazer um armário aqui embaixo, né. Ah, e outra coisa. Eu pedi, né, pra deixar um espaço aqui, ó. Entre a bancada e o vidro do box. Pra eu conseguir limpar, né. Principalmente quando tiver armário aqui. Se cair um pouquinho de água, né. A gente consegue passar a mão aqui e limpar. A mesma coisa do vidro. Então, esse recuo aqui, se eu não tô enganada. Ficou uns 8 centímetros pra 9, viu. Esse recuo aqui. E eu achei que ficou super bom, gente. Eu já tô imaginando aqui um armário bem bonitinho aqui embaixo. Mas nós não vamos fazer armários agora, tá. Por enquanto a gente vai usar só a bancada mesmo. Não vamos fazer nem o armário, nem o espelho. Mas mais pra frente a gente quer fazer. Tanto o espelho quanto o armário. E aí, gente. O que vocês acharam? Gostaram? Ai, tô muito apaixonada. Meu Deus, essa pedra é perfeita. E, ah, gente, já tava esquecendo de falar pra vocês. Foram instalados aqui em casa também os vasos, tá. Então, são vasos de caixa acoplada. Os 3 vasos aqui de casa são iguais, tá. É esse modelo tema da Insepa. A gente pegou numa promoção e ele veio o kit completo. Assento, tudo, sabe. Eu comprei lá na Telha Norte, em Maringá. No dia que nós compramos, eu mostrei pra vocês também aqui no canal. Ele tava num valor super ok. E, ó, é um vaso bonito. Achei bem bacana. Porque, gente, como que tá caro o vaso sanitário, né. Principalmente essa parte do assento. A parte do assento tá quase um vaso sanitário. Gente, olha a sujeira que tá aqui. Nossa, eu tô, assim, agoniada pra limpar. E o que acontece? A nossa clarabóia lá em cima tem um vidro na nossa clarabóia. E esse vidro, ele não tá bem vedado. Então, quando chove, tá vazando água aqui pra dentro. E ontem, como choveu bastante, caiu muita água. Aí forma, tipo, barrinho, né. Porque já tá com poeira e cai água. Aí, meu Deus do céu. Mas, ai, gente, tá chegando. Logo, já vou faxinar todo o banheiro aqui. O Danilo está aqui, ó, jogando uma água aqui na calçada. Porque, como eu falei pra vocês, choveu bastante. E aqui no canto, ó, tudo terra. Então, a gente já tá jogando uma água. Eu vou pegar um detergente, uma vassoura e esfregar. Porque a gente não quer que encarda o piso, né. E ele é um piso que é um piso clarinho. Então, pra encardir é super fácil. Olha aqui como é que tá aqui. Então, eu vou pegar lá em cima uma vassoura. Tem um detergente ali. Eu já vou aproveitar e dar uma lavadinha. Meus amores, tô aparecendo aqui só pra encerrar esse vídeo com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais um Diário da Reforma aqui no canal. Espero muito que vocês tenham gostado aí das nossas pedras, do nicho. Gente, tá cada vez mais próximo, né, da finalização ali da obra. A gente tá na etapa final. A gente tá muito ansioso. E eu tô muito feliz de compartilhar tudo com vocês. Muito obrigada por vocês assistirem a mais um vídeo aqui no canal. Um big, big beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!